Música Mas ela repercutiu alguns pontos, alguns pontos ela repercutiu. E hoje ela foi muito, foi uma conversa boa, uma conversa, ela nos recebeu muito bem, com muita simplicidade, recebeu as lideranças dos trabalhadores rurais, mas ela assim não deu muito detalhe de números. Então eu vou retratar o que se passou na reunião. Ela disse o seguinte, plano safra da agricultura familiar, que vocês sabem que nós estávamos pedindo 30 bilhões, que nós estávamos pedindo um aumento da taxa de juros, toda a política. Então ela falou que não era nem para falar, mas eu vou falar. Ela falou, eu vou falar, aí o ministro me perdoa. Mas ela anunciou que não será menos de 25 bilhões. Então nós já temos um aumento em relação ao ano passado, que nós tínhamos 24. Então ela falou que não será menos de 25 bilhões. Em relação a Anater, que é a nossa grande discussão, ela disse que vai lançar a Anater no plano safra, que é a questão da assistência técnica. Vai lançar. Vai lançar a Anater. Ela não quis falar hoje sobre taxa de juros, porque a nossa grande pedida nas taxas de juros é de manutenção das atuais taxas de juros. Ela falou que não está certo ainda na equipe econômica. Então ela terá esse tempo agora até o lançamento para definir. Então foi importante para nós reforçarmos a nossa posição de nós mantermos as atuais taxas de juros. As demais políticas que compõem a política agrícola estão mantidas. Ela se pronunciou sobre um pedido nosso muito forte, que nós chamamos de organização da produção, que é o SUASA. Vocês sabem o que é SUASA, vocês que lidam com o meio rural. Nós temos dificuldade de vender os produtos da agricultura familiar, porque a legislação brasileira, Danvisa, ela foi feita mais para sadia e para perdigão. Então, às vezes, o produto nosso não pode sair do município. Então o SUASA era um programa de governo, um programa que já tinha sido lançado, inclusive com assinaturas dela, mas que precisa ser melhorado, precisa ser aperfeiçoado. Se eles não aperfeiçoam, o que tem hoje não roda. Então ela prometeu que o SUASA é uma questão de honra, então carregou muito o ministro Patruz Anania, que junto com o Ministério da Agricultura e outros órgãos de governo, com a nossa participação, vai fazer rodar. Isso é importante, porque quando a gente produz o nosso queijinho lá, que tem um valor agregado fundamental, e quem não gostaria de vocês comprar e comer um queijinho feito lá no campo, a gente possa comercializar. Então isso é importante para nós. Segunda questão importante, ela falou que vai se empenhar num pacto federativo para a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Por exemplo, hoje nós temos o PA, hoje nós temos o PNAE, que é o merenda escolar. Só que as compras governamentais, gente, vocês imaginem comprar produtos de alimentação para exército, para todos os hospitais, para presídios, o que vai de alimento só para essas organizações? E isso o governo tem que comprar, compra. E nós temos a oportunidade, por exemplo, de oferecer os produtos da agricultura familiar. Mas não roda, não temos legislação, não temos pacto federativo, cada um compra como é que quer, só temos o PNAE, que é da merenda escolar. Então ela anunciou que vai estruturar, junto com os governos de Estado, junto com os municípios, com a nossa participação, com o MDA, esse chamado pacto para comercialização da agricultura familiar. Ela foi muito mineira nas questões da reforma agrária. É uma expressão aqui minha, porque ela se comprometeu conosco que haverá um forte programa de reforma agrária, tanto do ponto de vista da obtenção de terras, como do ponto de vista da regularização fundiária. Só que ela não quis anunciar números. Aí eu vou deixar para o ministro responder o porquê. A gente achava que ela disseste para nós, por exemplo, quantos mil para esse ano? O ministro sempre tem falado para nós, em vários discursos dele, que nós aplaudimos, que ele quer até o final do governo assentar em torno de 120 mil. Nós queríamos saber esses números, mas ela não quis hoje anunciar os números, só se comprometeu com a política. Mas anunciou uma outra coisa muito importante para nós. Não sei se vocês vêm acompanhando o quanto importante é para os agricultores familiares, para a juventude, para as famílias do campo, o programa de crédito fundiário. E o Brasil tem um programa de crédito fundiário, mas ele é muito limitado. Por quê? Porque só pode entrar nesse programa quem tem uma renda até 15 mil reais. O teto dele é 80 mil reais. Então, vocês imaginem nós comprar terra no Brasil, lá no sul do Brasil, com 80 mil reais. Então, nós precisamos modernizar, nós temos que aperfeiçoar o Programa Nacional de Crédito Fundiário. E esse foi um pedido da juventude, lá no Festival da Juventude. E vou dizer para vocês que nós brigamos muito. E hoje, finalmente, ela anunciou que vai atualizar, vai criar um decreto alterando as normas do crédito fundiário. Porém, não ficou pronto hoje. Ela se comprometeu de lançar também, no Plano Safra, a atualização do crédito fundiário. Nós conversamos muito com ela sobre o programa Minha Casa Minha Vida Rural. Porque ele é muito importante para o meio rural brasileiro. E ela vai lançar o PAC-3 este ano, ela não definiu o dia que vai lançar o PAC-3, mas ela prometeu que vai conversar conosco antes de lançar a medida provisória do PAC-3, Minha Casa Minha Vida. E nós fizemos um pedido muito forte, porque um grande percentual desses recursos, porque o PAC deve correr, eu acho, para o governo todo dela, que um grande percentual seja para o meio rural. Então, assim, eu queria passar agora dois temas importantes, que é saúde, previdência e assalariados rurais. Eu queria passar, então, rapidamente, aqui para o secretário José Wilson. Eu vou pedir uma... Ah, pois não, pois não. Porque eu tenho que parar de viagem. Ah, tudo bem. Aí depois eu vou passar para eles falarem sobre a questão do campo, sobre assalariados rurais e saúde e previdência. Eu pedi aqui ao nosso presidente da CONTAG, para o Alberto Broca, para falar um pouco antes, que eu tenho um compromisso de viagem daqui a pouco. Primeiro, eu quero saudar as pessoas presentes, os jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos. Desejar uma boa noite a todos, a todas e todos. Os nossos companheiros aqui da mesa, a diretoria da CONTAG, a nossa Confederação dos Trabalhadores da Agricultura. Eu considero que hoje nós tivemos uma reunião muito importante. Existem os anúncios mais formais, numéricos, mas existem também anúncios, às vezes, muito mais possibilitadores, que são feitos também de gestos, de sinais. Na verdade, a presidenta Dilma, que acolheu muito bem, como sempre, a diretoria, os representantes da CONTAG, dialogou, ouviu, um encontro até informal, um encontro marcado também pela dimensão do respeito mútuo, diria mais até mesmo do afeto. Na verdade, a presidenta vai anunciar, no dia 15 de junho, o Plano Safra 2015-2016. Então, por conta disso, ela está se preservando com relação a alguns números, porque ela quer fazer esse anúncio também, além dos companheiros, companheiras da CONTAG, com quem nós temos uma relação muito qualificada, mas, certamente, também outras entidades e movimentos ligados à luta pela reforma agrária e pelo fortalecimento da agricultura familiar no Brasil, com seus desobramentos, a questão do cooperativismo, da agroecologia, da agroindústria. Então, é por conta disso. E também eu fiquei com o sentimento, viu, Alberto, de que a presidenta nos deu um prazozinho a mais para a gente tentar ainda ampliar as faixas das nossas conquistas e dos nossos avanços no campo da agricultura familiar e da reforma agrária. Eu considerei, pessoalmente, muito positivos os anúncios, as colocações que a presidenta fez hoje. O OBS colocou aqui as questões, alguns pontos importantes, depois os companheiros vão continuar conversando aqui com a imprensa, mas eu queria chamar a atenção para esse aspecto. Primeiro, ela reafirmou as grandes diretrizes que o Ministério do Desenvolvimento Agrário vem afirmando em sintonia com as diretrizes do nosso governo e da presidenta Dilma. O compromisso com a reforma agrária, o nosso empenho em assentarmos, até o final do mandato da presidenta, em condições dignas, as famílias, as pessoas que estão hoje acampadas no território nacional, e também o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar, no sentido de que os agricultores, agricultoras familiares, nos assentamentos e em outros espaços, possam ter uma vida digna, que sejam espaços produtivos, nessa perspectiva da produção de alimentos saudáveis, que efetivamente promovam a saúde e a vida, mas que sejam também espaços de vida. É um desafio para nós, e a presidenta Dilma está muito sintonizada com isso, no sentido de preservarmos, criarmos condições para que as nossas crianças e os nossos jovens permaneçam no campo. E aqui foi muito simbólico também, alguns dias atrás, a presença da presidenta Dilma no encontro da juventude rural, também promovido aqui em Brasília pela CONTAG. Nesse sentido, é importante nós trabalharmos integrados com outros ministérios, como Educação, Pronapec, Cultura, criação de espaços para atividades esportivas, espaços de convivência. Ela reafirmou também muito o compromisso com o Minha Casa, Minha Vida Rural, acolheu com muito entusiasmo a ideia dos quintais produtivos, que é um espaço também, uma reivindicação das mulheres trabalhadoras do campo, das mulheres agricultoras familiares, e outros desobramentos também. Nós estamos trabalhando, Alberto, a questão das ruralidades hoje. E acho que abriu uma perspectiva muito interessante na questão do Minha Casa, Minha Vida Rural, quando nós consideramos que mais de 3 mil municípios no Brasil têm menos de 20 mil habitantes, e que são, portanto, municípios rurais, basicamente, onde moram trabalhadoras, trabalhadores rurais, agricultores, agricultoras familiares, pequenos, médios, produtores, e que esses espaços podem ser também incluídos nos espaços, por exemplo, do Minha Casa, Minha Vida Rural, de outros equipamentos públicos que efetivamente estejam voltados para a vida das famílias de agricultores familiares. Eu, pessoalmente, considerei que foi um encontro muito bom, muito anunciador. Seguramente nós teremos um dia 15 anúncios importantes, no sentido de reafirmar estes nossos compromissos. Registrei também o empenho dela, a ênfase que ela deu, além do Minha Casa, Minha Vida Rural, questão dos quintais produtivos. Você mencionou as mesas logísticas para a compra de alimentos da agricultura familiar. Essas mesas logísticas são mesas compostas por diferentes atores governamentais, intersetoriais, diferentes ministérios, mas também com a participação dos demais entes federados, os estados, os estados-membros, as unidades federadas que compõem o Brasil e os municípios. A ênfase também na regulamentação do SUASA, que, como o presidente Alberto colocou aqui muito bem, é fundamental para o desenvolvimento da agricultura familiar, para que os agricultores familiares, inclusive aqueles que produzem no campo da agroindústria, que agregam valor aos seus produtos, possam vender a sua produção em outros mercados, em outros estados, municípios e regiões do Brasil. Então, eu particularmente estou muito feliz hoje. Sabe, assim, acho que essa jornada aqui do Grito da Terra, que vai continuar também agora com a Marcha das Margaridas, certamente vão somar nesses nossos compromissos de efetivamente realizarmos uma reforma agrária pacífica, democrática, mas efetiva no Brasil e fortalecermos em todas as frentes a nossa agricultura familiar. Eu quero agradecer, Alberto, vou pedir licença por conta da questão do voo que eu tenho agora para... e aí é um voo especial também, né, gente? É para Belo Horizonte. Então, não pode... Ministro, só antes o senhor deixar aqui, pode perguntar? Pois é, uma ou duas perguntas eu posso responder. Tudo bem, a respeito do plano safra que o senhor falou, em relação às taxas de juros, a gente sabe que o senhor teve com o ministro Levi, semana passada, para tratar exatamente dessa questão, e, enfim, tem todo o contexto de ajuste fiscal, e hoje, pelo que o senhor está dizendo, a presidente garantiu que não vai ser inferior o total de recursos à edição do ano passado. Então, eu queria saber em que termos isso está sendo tratado, enfim, o que pode se esperar das taxas de juros, e o senhor falou do Minha Casa Rural, ela detalhou o andamento do programa, porque, pelo que parece, justamente o diálogo com os movimentos sociais é o que estaria atrasando o lançamento da terceira etapa do programa. Não, o lançamento do programa está regularmente dentro do prazo, o plano safra, ele roda normalmente de julho a julho, então, está rigorosamente dentro do prazo. A presidenta, como nós dissemos aqui, não adiantou números, valores, mas ficou muito claro que ela vai arbitrar a decisão, a palavra final será da presidenta Dilma, e ela vai fazer isso, é claro, considerando, como ela deixou claro, a realidade e as condições para a agricultura familiar. Ela deixou claro que vai trabalhar na perspectiva do desenvolvimento, da expansão da agricultura familiar. E, certamente, para isso, os valores relativos às taxas de juros serão compatíveis com a agricultura familiar. Agora, os números serão colocados realmente no próximo dia 15 de junho. A terceira etapa, não é? Não sei se ela colocou, não tentei para isso. Colocou? Não, não tem... Não, não trabalhou com prazo, não. Parece que é... Mas há uma possibilidade, é claro, de que ela também inclua, pode ser, esse ponto não foi tratado especificamente, mas pode ser que a presidenta inclua ou fale uma outra oportunidade com mais detalhes sobre Minha Casa e Minha Vida Rural. O que ela deixou claro no encontro, na reunião, na conversa, foi o compromisso de ampliar, de expandir o programa e de aperfeiçoá-lo, inclusive, integrando com os quintais produtivos. Obrigado. O ministro Felipe Matoso do Portal G1. No último encontro que o senhor teve com a Contag, a presidente Dilma, dia 15 do mês passado, a Contag apresentou uma lista de reivindicações que somavam 53 bilhões. E, à época, o senhor chegou a dizer que isso seria discutido com os ministros da Fazenda, do planejamento. Desse total de 53 bi, tem-se alguma ideia de quanto vai ser liberado para a agricultura familiar? Não é. Obrigado. Eu não tenho esses números aqui, até exatamente o Cadiz, a presidenta não colocou números. Existem aí recursos que dizem respeito a outros ministérios também. Nós vimos aqui, Minha Casa e Minha Vida Rural, Educação, Pronatec, outras dividades voltadas também para a melhoria efetiva das condições de vida dos espaços, dos assentamentos, da agricultura familiar, etc. Então, os recursos serão dados com mais rigor, com mais detalhamento pela presidenta no dia 15. O que tem também, agora houve outra parte do governo, isso é importante registrar. Está aqui uma publicação bem alentada, que são as respostas cadernos de respostas que foram dadas, algumas respostas sobre encaminhamentos de curto prazo, outras são encaminhamentos mais de médio, longo prazo, mas todas as reivindicações apresentadas pela CONTAG foram devidamente consideradas pelos ministérios e pelos órgãos competentes e estão aqui presentes nessa publicação. Hoje em dia, eu vou pedir licença a vocês, então. Deixo aqui um abraço muito efetuoso, pedir licença também ao nosso presidente Alberto aqui. Obrigado, ministro, bom voo para o senhor. Muito obrigado. Continuamos as negociações. Eu estou viajando isso. Também. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto